É, mas sabe ficar na ponta do pé Não conhece nem mim, nem pá Mas me colocou para cá e para lá Não conhece nem lá, nem si Mas se seus olhos e sorri Roda, 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 fugir assim o seu ar E não fica tonta, nem sai do lugar Põe no cabelo, na esquerda e no véu E diz que caiu do céu Essa menina é tão pequenininha Quer ser bailarina Mas depois esquece todas as notas E também quer dormir com as outras crianças